O que eu acho maravilhoso é que como foi uma comunidade que cresceu com a paixão dos fãs. No cenário, muito pessoal se encontra que tem bastante interesse em comum, aí o pessoal começa a fazer amizade, às vezes ficar mais próximo. A gente costuma dizer que dentro do Rainbow Six Siege a gente está construindo realmente uma família, porque a gente está sempre interagindo com a comunidade. Eu podia citar inúmeros nomes aqui do competitivo que a gente conheceu outra vez do jogo. A gente realmente se sente como realmente essa família que faz parte de tudo o que acontece dentro e fora do jogo. O que acontece é que se trata de cinco versus cinco, que são quatro pessoas ao lado de você, mas você pode construir uma comunidade que é maior do que apenas essas quatro. Você pode ser parte de uma família maior do que isso, e depende do que você está tentando fazer, depende do que você está tentando fazer. Eu sinto que o Rainbow Six é uma paixão, é algo que nós temos em comum, que nós falamos com a minha equipe, com as garotas. Nós jogamos juntos, passamos todo o dia juntos, é mais do que apenas um jogo para nós. Para você, você que deseja fazer parte dessa família, é só estar ali ativamente, respeitar o jogo, respeitar os pro-players. Precisa de muita paixão e muito amor se você tiver isso, é muito fácil. A gente tem muitos casos de pessoas que começaram como fãs, hoje são streamers, são influencers, são narradores do jogo. Não é muito importante ser parte da família e encontrar um lugar para você, se você quiser. O que é 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 o que é. O que é 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 o que